Olá pessoal, eu estou de volta e mando um vídeo pra você agora pra mostrar aqui uma linda praça que recebeu uma reforma aqui da Prefeitura em Santo Isabel do Rio Negro, tá certo? É a praça do São Júlio Estadeu precisamente conhecida como a praça Fileto Calistro, tá bom? É essa praça aqui que está muito bonita, né? Foi reformada, pintada, deixava alguns brinquedos aqui onde a tarde faz a alegria da criançada aqui, né? As famílias chegam, né? As pessoas vão ficar aqui e eu fiz um vídeo pra vocês aí, tá bom? Espero que gostem acompanhem como ficou a nossa praça aqui no bairro de São Júlio Estadeu a gente está em São José Beleza e Alice Beleza espero que gostem e fique aí com mais um vídeo e aí 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 Legenda Adriana Zanotto